Essa é nossa fainho, é pra estourar hein Comigo assim ó Oi se liga galera, o que eu vou te falar A onda do momento é fazer um fuá Se liga galera, receba aí nos peitos As meninas de hoje em dia tudo dançando piseiro Se liga galera, o que eu vou te falar A onda do momento é fazer um fuá Se liga galera, receba aí nos peitos As meninas de hoje em dia tudo dançando Ai, respeita, respeita, respeita o desmanteiro E as meninas tudo doido, tudo dançando piseiro Respeita, respeita, respeita o desmanteiro E as meninas tudo doido, tudo dançando piseiro Respeita, respeita o desmanteiro E as meninas tudo doido, tudo dançando piseiro Respeita, respeita, respeita o desmanteiro As meninas tudo doido, tudo dançando piseiro Que swing é esse, hein? Olha aqui, se liga galera, no que eu vou te falar A onda do momento é fazer o fuar Se liga galera, receba aí nos peitos As meninas de hoje em dia tudo dançando no piseiro Se liga galera, no que eu vou te falar A onda do momento é fazer o fuar E se liga galera, receba aí nos peitos As meninas de hoje em dia tudo dançando no piseiro Respeita, respeita o desmantelo As meninas tudo doida e dançando no piseiro Respeita, respeita, respeita o desmantelo As meninas tudo doida e tudo dançando no piseiro Respeita, respeita o desmantelo E as meninas tudo doida e tudo dançando no piseiro Respeita, respeita, respeita o desmantelo As meninas tudo doida e tudo dançando no piseiro Alô pantala Alô, Rolandinho, Rei do Pizeto, tamo junto, pai Alô, Igor, tamo junto, alô, Diago Banta na pressão Mais uma que é história aí, hein Alô, meu parceiro Paulo Costa, tamo junto, hein Chama aí, ó Cê rebola bem, cê requebra bem Faz tempo que eu te olho, vem dançar comigo, vem Cê rebola bem, cê requebra bem Faz tempo que eu te olho, vem dançar comigo, vem Vem, 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 vem Vem ou vem dançar comigo, vem, 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 vem Vem, vem, vem ou vem dançar Oi, desce, sobe, desce, treme, treme, vai, meu bem Oi, desce, sobe, desce, treme, treme, vai, meu bem Oi, desce, sobe, desce, treme, 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 vai, meu bem Oi, desce, sobe, desce, treme, 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 vai, meu bem Vem, 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 vem dançar comigo, vem Vem, 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 vem dançar comigo, vem Alô, doutor, hein Carreta e Brita, é o nome do Paredão, tamo junto, hein Sucesso, meu filho Já vai o Wesley CD Vem, cê rebola bem, cê requebra bem Faz tempo que eu te olho, vem dançar comigo, vem Cê rebola bem, cê requebra bem Faz tempo que eu te olho, vem dançar comigo, vem Vem, 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 vem dançar comigo, vem Vem, 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 vem dançar Desce, sobe, desce, treme, treme, vai meu bem Desce, sobe, desce, treme, treme, vai meu bem Vem, 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 vem Vem, 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 vem dançar comigo, vem Vem, 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 vem dançar comigo Alô Gabriel Reis, tamo junto hein Virtual Modas, a loja que me veste, tamo junto hein Alô Petrolina Show Eu vou fazer uma festa, a top da quebrada Tem som de paredão e as novinha na sarrada Vamos testar os graves, swing começou Aumenta o som do paredão que a putaria começou Sentando, sentando, sentando Sentiu, sentiu, que swing é esse, nega puta que pariu Sentando, 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 rebola Sentou com tanta força que tremeu a raviola Sentando, 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 sentiu Que swing é esse, nega puta que pariu Sentando, 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 rebola Sentou com tanta força que tremeu a raviola Vai, chama aí Alô Galeguinho do Fito, treme, treme, tamo junto hein Santa Célices, tamo junto hein Eu vou fazer uma festa, a top da quebrada Tem som de paredão e as novinha na sarrada Vamos testar os graves, o swing chegou Aumenta o som do paredão que a putaria começou Eu vou fazer uma festa, a top da quebrada Tem som de paredão e as novinha na sarrada Vamos testar os graves, o swing chegou Aumenta o som do paredão que a putaria começou Sentando, 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 sentiu Que swing é esse, nega puta que pariu Sentando, 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 rebola Sentou com tanta força que tremeu a rabiola Sentando, 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 sentiu Que swing é esse, nega puta que pariu Sentando, 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 rebola Sentou com tanta força que tremeu a rabiola Alô, Jaibe Andrade, tamo junto, hein LN Produções de Avento Alô, Tico Produções, tamo junto Alô, Chelson, Silas, Aichel A pintada é segura Tava indo lá no baile, a novinha me parou E quer passar fim de semana comigo fazendo amor Eu disse tá aí gostei, nem precisa chamar Quando chega no carro é sequência de soca Soca, 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 soca. Tava indo lá no baile e a novinha me parou Quer passar fim de semana comigo fazendo amor Eu disse, tá aí gostei, nem precisa chamar Quando chegar no carro é sequência de soca, soca Tava indo lá no baile e a novinha me parou Passar fim de semana comigo fazendo amor Eu disse, tá aí gostei, nem precisa chamar Quando chegar no carro é sequência de soca, soca Estourou, é sucesso Alô Marcos Filho, pare do MF, tamo junto, hein Pare do Dona Vim, respeito da qualidade Alô JP Porro Fest, tamo junto, hein pai Alô meu parceiro, Jorge, Barb, Shop e Bredo Santo, tamo junto, hein Alô Marcos Filho, pare do MF, tamo junto, hein Alô Marcos Filho, pare do MF, tamo junto, hein E eu sou Anderson, cantor, eu vou mostrar para você Como é, se faz, é, e vai descendo até o chão E balançando o rabitão, o som do paredão E eu sou Anderson, cantor, eu vou mostrar para você Como é, se faz, é, e vai descendo até o chão E balançando o rabitão, o som do paredão E novinha tu fica, novinha tu sobe, novinha tu desce, novinha tu mexe, enlouquece E quando desce aí, novinha tu fica, novinha tu sobe, novinha tu desce, novinha tu mexe, enlouquece E quando tu é, hip no rabitão, joga ele no chão Hip no rabitão, joga ele no chão Hip no rabitão, joga ele no chão Hip no rabitão, joga aí Hip no rabitão, joga ele no chão Que que é isso? Grava aí o Edler CD, tamo junto, hein? Vai do dobra, gravação A qualidade chegou, papai E eu sou Anderson Cantu, vou mostrar para você Tu é, se faz, é, e vai descendo até o chão E balançando o rabitão, o som do paredão Eu sou Anderson Cantu, eu vou mostrar para você Tu é, se faz, é, e vai descendo até o chão E balançando o rabitão, o som do paredão Hip no rabitão, joga ele no chão 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 E novento pica, novento sobe Novento desce, novento mexe, enlouquece E quando desce aí, ó Novento pica, novento sobe Novento desce, novento mexe, enlouquece Vá pancada aí, ó Hip no rabitão, joga ele no chão 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 Hip no rabitão Joguei no chão, e fui no rabetão Joguei no chão, e fui no rabetão Joguei no chão, e fui no rabetão Joga aí no chão, e fui no chão A pancada aí, ó CD promocional CD promocional CD promocional Essa é pra tocar no paredão X Games Temos juntos, minha Bahia Estourou Pra tocar nos paredão Pra tocar nos paredão Alô, eu tô gravação, tamo junto, hein Chegou na festa louca, e não para de dançar Dona na porra toda, do mundo em outro patamar Quando ela dança, todo mundo baba Bote o cornetão, que a novinha mexe a raba Estourou Chegou na festa louca, e não para de dançar Dona na porra toda, do mundo em outro patamar Quando ela dança, todo mundo baba Bote o cornetão, que a novinha mexe a raba Chegou na festa louca, e não para de dançar Dona na porra toda, do mundo em outro patamar Quando ela dança, todo mundo baba Bote o cornetão, que a novinha mexe a raba O som dos paredão Que solo é esse, hein Grava aí o Wesley CD, tamo junto Juninho do Paredão Toca aí, sucesso, hein Paredão dos irmãos, tamo junto Estourou mais um, hein Alô, meu parceiro Moel Alô, meu parceiro e o Celia, tamo junto, hein Escute aí, ó Chegou o fim de semana, aumenta o paredão E as menina fica louca pra quicar o rabetão Chegou o fim de semana, aumenta o paredão E as novinha fica louca pra quicar o rabetão Contagem regressiva, pode começar a contar 4, 3, 2, 1, joga! Rabetão no chão, rabetão no chão Novinha fica louca pra quicar o rabetão É rabetão no chão, é rabetão no chão Desce novinha com a mão no paredão O rabetão no chão, tá com o rabetão no chão Desce novinha com a mão no paredão Rabetão no chão, rabetão no chão Novinha fica louca pra quicar o rabetão Chegou o fim de semana, aumenta o paredão E as novinhas ficam loucas pra quicar o rabetão Chegou o fim de semana, aumenta o paredão E as meninas ficam loucas pra quicar o rabetão Contagem regressiva, pode começar a contar 4, 3, 2, 1, chama É rabetão no chão Rabetão no chão, novinha fica louca pra quicar o rabetão Rabetão no chão, rabetão no chão Desce novinha com a mão no paredão O rabetão no chão e tá com o rabetão no chão Desce novinha com a mão no paredão Rabetão no chão, é rabetão no chão É o swing papai Alô meu parceiro, um joão só é queimba Tá rolando o comentário que ela tava me chamando pra gente se divertir, pra gente volar um plano Tá ligado que aqui, nós bota é pressão, eu quero tu pelada mordendo no meu colchão Falta pra não se ver, pode ser pra perder Hoje eu quero você, vem me satisfazer No teu jeito que eu me amarro, de quatro Eu jogo rabos, sequência de toma, toma Sequência de rapo, bato De quatro, eu jogo rabos, de quatro Eu jogo rabos, sequência de toma, toma Sequência de rapo, bato No teu jeito que eu me amarro, de quatro Eu jogo rabos, sequência de toma, toma Sequência de rapo, bato De quatro, eu jogo rabos, de quatro Eu jogo rabos, sequência de toma, toma Sequência de rapo, bato Tá rolando o comentário que ela tava me chamando pra gente se divertir, pra gente bolar um plano Tá ligado que aqui nós bota a expressão, eu quero tu pelada mordendo Tá rolando o comentário que ela tava me chamando pra gente se divertir, pra gente bolar um plano Tá ligado que aqui nós bota a expressão, eu quero tu pelada mordendo no meu colchão Marca pra nós se ver, pode ser pra ferver, hoje eu quero você, vem me satisfazer No teu jeito que eu me amarro, de quatro eu jogo rabos, sequência de toma, toma, sequência de rapo Aperte o play meu duduzinho nas teclas aí ó Alô sua música ponto com, tamo junto hein O embaixador do piseiro chegou A pintada é segura Alô aí Gonçalo e CD, tamo junto hein Divulga aí ó Este gado é sadanada, movimenta e vem por cima, vai sentando, vem, vem, rebolando Vai sentando, vem, vem, rebolando Este gado é sadanada, movimenta e vem por cima, vai sentando, vem, vem, rebolando Vai sentando, vem, vem, rebolando Sentadão, sentadão, olha o movimento que ela faz jogando esse bundão Sentadão, sentadão, olha o movimento que ela faz jogando esse bundão Vai chão, 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 jogando esse bundão no chão Chão, 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 jogando esse bundão no chão Chão, 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 jogando esse bundão no chão, 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 chão Jogando esse bundão no chão Estourou, chama aí, ô Carreta do Bodinha, o Caminhão de Tentação, tamo junto hein Carreta Moça Flow Este gado é sadanada, movimenta e vem por cima Vai sentando, vem, vem, rebolando Vai sentando, vem, vem, rebolando Este gado é sadanada, movimenta e vem por cima Vai sentando, vem, vem, rebolando Vai sentando, vem, vem, rebolando Sentadão, sentadão Olha o movimento que ela faz jogando esse bundão Sentadão, sentadão Olha o movimento que ela faz jogando esse bundão Vai chão, 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 chão Jogando esse bundão no chão, chão, chão Jogando esse bundão no chão, 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 chão Jogando esse bundão no chão, 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 chão Joga o bumbum no chão É pra tocar nos paredões, vem Alô Jair Andrade, tamo junto, hein Mais uma nossa, hein Pra mexer com os corações, apaixonar A gente tá brigado faz uma semana E o orgulho bateu na minha porta e eu deixei entrar Fique de boa aí que pra você não vou ligar Fique de boa aí que pra você não vou ligar Eu disse deixa rolar, deixa Mas o que tem que ser, será? Pois se bater a recaída posso aceitar E a gente fica juntinhos aqui no sofá Pois deixa rolar, deixa Mas o que tem que ser, será? Pois se bater a recaída posso aceitar E a gente fica juntinhos aqui no sofá A gente tá brigado faz uma semana E o orgulho bateu na minha porta e eu deixei entrar Pois fique de boa aí que pra você não vou ligar Pois fique de boa aí que pra você não vou ligar Ah, comigo assim, ó Pois deixa rolar, deixa E o que tem que ser, será? Pois se bater a recaída posso aceitar E a gente fica juntinhos aqui no sofá Pois deixa rolar, deixa Mas o que tem que ser, será? Pois se bater a recaída posso aceitar E a gente fica juntinhos aqui no sofá Olha que a gente tá brigado faz uma semana E o orgulho bateu na minha porta e eu deixei entrar Pois fique de boa aí que pra você não vou ligar E fique de boa aí que pra você não vou ligar Ah, aí, ó Deixa rolar, deixa E o que tem que ser, será? Pois se bater a recaída posso aceitar E a gente fica juntinhos aqui no sofá Pois deixa rolar, deixa E o que tem que ser, será? Pois se bater a recaída posso aceitar E a gente fica juntinhos aqui no sofá Alô, Calmetais Alô, 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 Nil Nossa pizza de oricuri é a melhor, hein? Alô, Braulino Chama, pai Estou no meu papai Estou no meu papai Eu disse festinha na roça Eu sei que a novinha gosta Vai se preparando, eu vou levando a caipirosca Liga o paredão, pinzeirão vai começar O Anderson cantou, a putaria vai rolar Festinha na roça, eu sei que a novinha gosta Vai se preparando, eu vou levando a caipirosca Liga o paredão, pinzeirão vai começar O Anderson cantou, a putaria vai rolar Vem ver bunda, vem ver bunda, vem ver bunda balançar Solta suíga, ela mexe com a raba, não consegue mais parar Vem ver bunda, vem ver bunda, vem ver bunda balançar Suíga, ela mexe com a raba, não consegue mais parar E vem ver bunda, vem ver bunda, vem ver bunda balançar E solta suíga, ela mexe com a raba, não consegue mais parar Vem ver bunda, vem ver bunda, vem ver bunda balançar Solta suíga, ela mexe com a raba, não consegue mais parar O que é que é isso? O som dos paredão Alô, irmão, meu rei dos perfumes, tamo junto, hein? E festinha na roça, eu sei que a novinha gosta Vai se preparando, eu vou levando a caipirosca Liga o paredão, o piseirão vai começar O Anderson cantou, a putaria vai rolar Festa em Ana roça, eu sei que a novinha gosta Vai se preparando, eu vou levando a caipirosca Liga o paredão, o piseirão vai começar O Anderson cantou, a putaria vai rolar Vem ver bunda, vem ver bunda, vem ver bunda balançar Solta, suíga, ela mexe com a raba, não consegue mais parar Vem ver bunda, vem ver bunda, vem ver bunda balançar Suíga, ela mexe com a raba, não consegue mais parar E vem ver bunda, vem ver bunda, vem ver bunda balançar E solta, suíga, ela mexe com a raba, não consegue mais parar Vem ver bunda, vem ver bunda, vem ver bunda balançar Solta, suíga, ela mexe com a raba, não consegue mais parar Matheus Iphone, alô doutor Lucas Soares, tamo junto Alô doutor Uri, segura a pressão meu filho Acertei mais um, ei O que que é isso? Mais um aí, ó Ela pediu uma botada, ou fosse com talento Capitei sua mensagem, maluca no movimento Era uma baita sacanagem, ela queria botadinha Pinava a rabeta e eu dava catucadinha Vai, só catucadinha, só catucadinha Bate, bate, lentamente, dando aquela encaixadinha Vai, só catucadinha, só catucadinha Bate, bate, lentamente, dando aquela encaixadinha Só catucadinha, só catucadinha Bate, bate, lentamente, dando aquela encaixadinha Só catucadinha, só catucadinha Bate, bate, lentamente, dando aquela encaixadinha Acertei mais um, ei Alô Juninho, bate som de Guatu, tamo junto, ei Ela pediu uma botada, ou fosse com talento Capitei sua mensagem, maluca no movimento Era uma baita sacanagem, ela queria botadinha Pinava a rabeta e eu dava catucadinha Vai, só catucadinha, só catucadinha Bate, bate, lentamente, dando aquela encaixadinha Só catucadinha, só catucadinha Bate, bate, lentamente, dando aquela encaixadinha Só catucadinha, só catucadinha Bate, bate, lentamente, dando aquela encaixadinha Só catucadinha, só catucadinha Bate, bate, lentamente, dando aquela encaixadinha O swing que toca nos paredões, ei Alô Nenê, paredão, ostentação, tamo junto, ei Vá, vá, gravação, tamo junto, ei Alô Filipe, pare, não Estourou, papá Mais uma que é estouro, sendo promocional Se a dança ou canto é o véio da pisadinha Ó, pra bom entender, dorme a palavra basta Acabou de acabar essa palhaçada Amo não se perde, não me diga não Já deu no que tinha que dar a nossa relação Pra bom entender, dorme a palavra basta Acabou de acabar essa palhaçada Amo não se perde, não me diga não Já deu no que tinha que dar a nossa relação Acabou Acabou É dano que se recebe, então como que é seu Já foi, valeu, já foi, valeu Se amanhã se tem saudade, aí já é problema seu Já foi, valeu, já foi É dano que se recebe, então como que é seu Já foi, valeu, já foi, valeu Se amanhã se tem saudade, aí já é problema seu Já foi, valeu, já foi, valeu É estouro, hein Alô, Anderson, no paredão, Lucas Vitorino Altíssima, na rua, tamo junto, hein Olha, pra bom entendedor, meia palavra basta Acabou de acabar essa palhaçada Amo não se perde, não me diga não Já deu no que tinha que dar a nossa relação Pra bom entendedor, meia palavra basta Acabou de acabar essa palhaçada Amo não se perde, não me diga não Já deu no que tinha que dar a nossa relação Acabou, acabou É tanto que se recebe, então toma o que é seu Já foi, valeu, já foi, valeu Se amanhã se tem saudade, aí já é problema seu Já foi, valeu, já foi É tanto que se recebe, então toma o que é seu Já foi, valeu, já foi, valeu Se amanhã se tem saudade, aí já é problema seu Já foi, valeu, já foi, valeu Alô, 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 Mariano Paredinha AM, tamo junto Alô, meu parceiro Ronaldo, Paredinha tem vida Chama que é sucesso em todo o Brasil Vai, 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 vai Chegou o fim de semana, vou ligar meu paredão Convida as meninas pra quicar o rabetão Chegou o fim de semana, vou ligar meu paredão Convida as meninas pra quicar o rabetão Preste atenção, ouvindo o que eu vou dizer Preste atenção, ouvindo o que eu vou falar Quica, 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 vai com o mamu no chão Quica, 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 vai com o mamu no chão Quica, 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 com a mão no paredão Olha o solinho Alô, Anderson, Grupo e Pato, tamo junto, hein Agora chegou o fim de semana, vou ligar meu paredão Convida as meninas pra quicar o rabetão Chegou o fim de semana, vou ligar meu paredão Convida as meninas pra quicar o rabetão Preste atenção, ouvindo o que eu vou dizer Preste atenção, ouvindo o que eu vou falar Quica, 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 vai com o mamu no chão Quica, 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 com a mão no paredão Quica, 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 vai com o mamu no chão Quica, 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 com a mão no paredão Olha aqui, quica, 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 vai com o mamu no chão Quica, 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 com a mão no paredão Vai quica, 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 vai com o bumbum no chão Quica, 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 com a mão no paredão Aceita! Aceita! Alô, sua música é ponto com É isso tudo, vem! Quica, 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 vai com o bumbum no chão Alô, Erick Landy Tamo junto, DJ Ives Ei, para de se enganar Para de se machucar Tá quebrando cabeça Ei, admite aí Tá com saudade de mim Saudade do meu beijo Esse teu namoro tá ficando feio E deixa logo esse sujeito Vem botar aqui pro seu nego Olha que esse teu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Vem botar aqui pro seu nego E aí, ó A cidade inteira Sabe que tu ainda me ama Tu ainda me ama A cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Então pra que tu se engana? Pra tocar no paridão Pra tocar no paridão Deixa logo esse sujeito Deixa logo esse sujeito Vem botar aqui pro seu nego Vai, ó A cidade inteira Sabe que tu ainda me ama Oi, tu ainda me ama A cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Então pra que tu se engana? Alô, topo e brito Alô, minha carreta Os britos Tamo junto Noé, no paridão Hoje ninguém vai dormir Hoje ninguém vai dormir Seja carteira que eu vou dar trabalho Avisa que eu estou desgovernado A minha meta é ficar muito louco Quem não aguenta vai pra casa Quem aguenta fica louco Quem aguenta vai pra casa Quem aguenta fica louco Hoje ninguém vai dormir Ninguém vai dormir Toca forró que a galera vai curtir Hoje ninguém vai dormir Hoje ninguém vai dormir Toca forró que a galera vai curtir Hoje ninguém vai dormir E ninguém vai dormir Toca forró que a galera vai curtir E hoje ninguém vai dormir E ninguém vai dormir Toca forró que a galera vai curtir Alô, que é o Metais? Tamo junto, hein? Alô, Giovana Metais Nossa pizza de olicurir Arroz, papai Seja carteira que eu vou dar trabalho Avisa que eu estou desgovernado A minha meta é ficar muito louco Quem não aguenta vai pra casa Quem não aguenta fica louco Quem não aguenta vai pra casa Aguenta fica louco Hoje ninguém vai dormir E ninguém vai dormir Toca forró que a galera vai curtir Hoje ninguém vai dormir E ninguém vai dormir E ninguém vai dormir Toca forró que a galera vai curtir Rasga menino, alô Totó e nome do Paredão Rasga na carreta os gritos mais ruim Alô Eric Lande, alô DJ Ibi, estamos juntos Alô Paulo Breno, 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 Sucesso meu filho, tamo junto, hein A vida é segura Hoje a noite promete Sim, a parra tá começando E aí ó, vai E bora vira o tapó de bebê que eu tô pagando E bora vira o tapó de bebê que eu tô pagando E bora vira o tapó de bebê que eu tô pagando E bora vira o tapó de bebê O Paredão já tá no talo E a novinha está no grau Como é que diz, ó? Em cima de mim num galopo fenomenal 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 Estourou Vai, vai, vai Fala o meu canela no céu do Pernambuco, tamo junto, hein É sucesso, hein E hoje a noite promete Sim, a parra tá começando E bora vira o tapó de bebê que eu tô pagando E bora vira o tapó de bebê que eu tô pagando E bora vira o tapó de bebê que eu tô pagando E bora vira o tapó de bebê O Paredão já tá no talo E a novinha está no grau Comigo, ó Vai, vai, vai Em cima de mim num galopo fenomenal 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 Esse mande-me num galope 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 fenomenal Promocional aí, ó Ó o maculejo aí, ó Vai Natal, vai Matheus e Valma Chama que é sucesso, vai piagar, vai piagar Ó até pra tocar no paredão Esse mande-me num galope fenomenal A pinca vai segura Grava aí o hélice, cd, caça, busca do rei da pisadinha, menino Eita, vaqueiro apaixonado, menino A chuva caiu no meu setão Eu já tenho a minha casa e também o meu garrão Já tenho a pré-cavala, o que se chama razão Já tenho a minha casa e só falta o paredão Anderson no paredão Mais um dos vento lindo Tamo junto, menino A musicão A chuva caiu no meu setão Eu já tenho a minha casa e também o meu garrão Já tenho a pré-cavala, o que se chama razão Já tem minhão do gato e só falta o paredão A chuva caiu no meu setão Eu já tenho a minha casa e também o meu garrão Já tenho a pré-cavala, o que se chama razão Já tem minhão do gato e só falta o paredão E eu vou pegar o meu rebote pra botar meu alazão Lá dentro da vaquejada eu alugo um paredão Eu compro a caixa de uísque sem grado de cerveja Lá dentro da vaquejada, o que se chama razão? Corre, vaqueiro! Bota esse banho no chão Mostra que meu cavalo é o melhor da região E corre, vaqueiro! Olha pro teu patrão Se tu bater assim eu vou te dar um caminhão Corre, vaqueiro! Bota esse banho no chão Mostra que meu cavalo é o melhor da região Corre, vaqueiro! Olha pro teu patrão Se tu bater assim eu vou te dar um caminhão Vamos pra teu cheque, meu lindo Vamos juntos, meu menino Vai na cidade, meu rincuri E esse louco caiu no meu cedão Eu já tenho a minha casa e também o meu carrão Já tem até cavalo que se chama razão Já tem minhão do gato e só falta o paredão E eu vou pegar o meu rebote pra levar meu alazão Lá dentro da vaquejada eu alugo o paredão Eu copo a caixa de whisky Sem grado de cerveja Lá dentro da vaquejada hoje vai ser de madeira Corre, vaqueiro! Bota esse banho no chão Mostra que meu cavalo é o melhor da região Corre, vaqueiro! Olha pro teu patrão Se tu bater assim eu vou te dar um caminhão Arrocha o banho Olha o promocional e grava o rincão Tamo junto, pai! E por favor, meu pai! Olha a música do vaqueiro aí, meu lindo Olha o meu parceiro Fabiano Da cidade de Penaforte Aquele abraço Obrigado pela minha posição, meu rei Tamo junto! Olha a figura Olha o piseiro no vaque Ela só vive embriagada, ela só vive embriagada Porque o vaqueiro lhe deixou apaixonado Ela só vive embriagada, ela só vive embriagada Porque o vaqueiro lhe deixou apaixonado A vida dela é viver de bar em bar Um bebê chorando, esperando ele voltar A vida dela é viver de bar em bar Um bebê chorando, esperando ele voltar Toma cuidado com o vaqueiro Cuidado com o vaqueiro Que a vaqueira já deu apaixonado O mundo inteiro Lucas Vitorino Vai, ela deixou do paredão Pau da marca, menino Receba essa, meu rei Ela só vive embriagada, ela só vive embriagada Porque o vaqueiro lhe deixou apaixonado Ela só vive embriagada, ela só vive embriagada Porque o vaqueiro lhe deixou apaixonado A vida dela é viver de bar em bar Um bebê chorando, esperando ele voltar A vida dela é viver de bar em bar Um bebê chorando, esperando ele voltar Toma cuidado com o vaqueiro Cuidado com o vaqueiro O mundo inteiro O vaqueiro é mantendo a forte Vai tocar no paredão, pai e filho, menino Arrocha o dó Show! Olha o promoção aí, menino Meu parceiro vai de essa rodada Vamos embora Eu sou o vaqueiro Eu sou da roça Eu tenho as mãos grossas Por causa da enxada Por isso que o pai dela é contra Eu sou analfabeto E ela é formada Mas o amor ninguém explica Eu sou de família pobre Ela é de família rica Eu faço o que não dá meu coração Eu vou casar com ela Ele querendo andar Eu vou levar ela simbora Na garupa da minha cela Eu, meu cavalo E ela, já que o pai dela não me aceita Eu tô fugindo Alguém me resta Eu, meu cavalo E ela, eu vou levar ela simbora Na minha cela Eu, meu cavalo E ela, já que o pai dela não me aceita Eu tô fugindo Alguém me resta Eu, meu cavalo E ela, já que o pai dela não me aceita Eu sou o vaqueiro Eu sou o vaqueiro Eu sou da roça Eu tenho as mãos grossas Por causa da enxada Por isso que o pai dela é contra Eu sou analfabeto E ela é formada Mas o amor ninguém explica Eu sou de família pobre E ela é de família rica Vou fazer que mandar meu coração Eu vou fugir com ela Ele querendo ou não Eu vou levar ela simbora Na garupa da minha cela Eu, meu cavalo E ela, já que o pai dela não me aceita Eu tô fugindo Alguém me resta Eu, meu cavalo E ela, eu vou levar ela simbora Na garupa da minha cela Eu, meu cavalo E ela, já que o pai dela não me aceita Eu tô fugindo Alguém me resta Eu, meu cavalo E ela, essa vai pra vaqueira Mas que já te beija o santo Ó, chumar, menino Olha o tal doceão Não, aí, menino Estoura de novo, papai Olha o piseiro aí Orlândia na cidade de São Paulo Alô, porta a arma Receba, menino E ele se lascar no zero Se lascar no zero Se não tiver E ele se lascar no zero E ele se lascar no zero Se lascar no zero Se não tiver Olha só, bonita, menino Eu nunca vi na vaquejada Um vaqueiro sem mulher Eu nunca vi na vaquejada Um vaqueiro sem mosteira E quando eu lavo a porteira Se ele não tiver É zero É zero E ele se lascar no zero Se lascar no zero Se não tiver E ele se lascar no zero E ele se lascar no zero Se lascar no zero Se não tiver E ele se lascar no zero Se lascar no zero Se não tiver E ele se lascar no zero Se lascar no zero Olha só, bonita, olha só, bonita Pal, vindo É show, bonita Eu nunca vi na vaquejada um vaqueiro sem cavalo bom Eu nunca vi na vaquejada um vaqueiro sem mulher Olha o pisei Eu nunca vi na vaquejada um vaqueiro sem mulher E quando ele abre a porteira se ele não tiver é zero E ele se lascar no zero Se não tiver E ele se lascar no zero Se não tiver E ele se lascar no zero Se não tiver E ele se lascar no zero Se lascar no zero, se não tiver Olha a pisadinha, pisadinha, pisadinha Carvalho era suceder, tamo junto Estourou de novo papai O meu promocionado vai chegar em 2020 Sabe que eu vejo a pisadinha menino Diretamente do meu Ceará Zero A pisada é segura Olha a pisada é segura Já é final de semana, desligo meu celular É esse carro de mulher, vou sair pra basear Eu tomo isso, eu tomo todas, tudo que vier A peça só fica boa quando tem muita mulher Eu vou ligar meu paredão Eu quero nem saber e as gatinhas ficam doidas e vai botando é pra descer Descer, descer, descer Descer, descer, descer E as gatinhas ficam doidas e vai botando é pra descer Descer, descer, descer Descer, 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 descer E as gatinhas ficam doidas e vai botando é pra descer Alô Wilson Motorista do velho, a pisadinha, churrascaria Sensação menino E já é final de semana, desligo meu celular É esse carro de mulher, vou sair pra basear Eu tomo isso, eu tomo cana, tudo que vier A peça só fica boa quando tem muita mulher Já é final de semana, desligo meu celular É esse carro de mulher, vou sair pra basear Eu tomo isso, eu tomo cana, todas que vier A peça só fica boa quando tem muita mulher Eu vou ligar meu paredão Não quero nem saber e as gatinhas ficam doidas e vai botando é pra descer Eu vou ligar meu paredão Não quero nem saber e as gatinhas ficam doidas e vai botando Descer, descer E as gatinhas ficam doidas e vai botando é pra descer Descer, descer, descer E as gatinhas ficam doidas e vai botando é pra descer Descer, descer, descer Desce e as gatinhas ficam doidas e vai botando é pra descer Desce, 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 desce e as gatinhas ficam doidas e vai botando é pra descer Desce, ô menino, alolê, malô, Marconde, LN Produções de Avento Meu parceiro é cinco produções, aqui é a braça, meu parceiro é o sol Desce, maninha A minha banda estourou, tocando pisadinho o vento a estourar Dançando com as ovinhas, minha banda estourou, tocando pisadinho o vento a estourar Dançando com as ovinhas, quando ele chega é sucesso garantido E o rei pega novinha, vai falando no ouvido Quando ele chega é sucesso garantido e o rei pega novinha, vai falando no ouvido Tu quer dançar, morena? Eu quero sim Tu quer tomar uma, morena? Eu quero sim Quer namorar com o rei? Quer? Eu quero sim Tu tá querendo a chibata do rei? Chibata do rei? Chibata do rei? Chibata do rei? Vai que tá lá, Zéééééééééééééééééééééééééé hoa A minha banda estourou, tocando pisadinho, o rei tá estourado Dançando com as ovinhas, a minha banda estourou Tocando pisadinho, o rei tá estourado, dançando com as ovinhas Quando ele chega é sucesso garantido E o rei pega novinha e vai falando no ouvido Quando ele chega é sucesso garantido E o rei pega novinha e vai falando no ouvido Tu quer dançar morena, eu quero sim Tu quer tomar uma morena, eu quero sim Quer namorar com o rei, quer? Eu quero sim Tu tá querendo a chibata do rei, chibata do rei A norrinha tá querendo a chibata do rei A norrinha tá querendo a chibata do rei De acoso, meu rei de acoso, da luz Tocando pisadinho, verão linda Odai, meu rei de acoso, a minha banda estourou Valdemar, da cidade de Agri, aquele abraço meu rei Eu tô gastando é só com nota de cinquenta papai Eu apago o fogo dela só com a nota de cinquenta É sim, é só com a nota de cinquenta Ela é novinha, cariola e ciumenta Apago o fogo dela só com a nota de cinquenta Apago o fogo dela só com a nota de cinquenta É sim, é só com a nota de cinquenta Ela é novinha, cariola e ciumenta Apago o fogo dela só com a nota de cinquenta Ando dizendo que eu saio com a dorinha Eu gasto meu dinheiro, é só com as bonitinhas Ando dizendo que o rei não aguenta Eu apago o fogo dela só com a nota de cinquenta Apago o fogo dela só com a nota de cinquenta É sim, é só com a nota de cinquenta Ela é novinha, cariola e ciumenta Apago o fogo dela só com a nota de cinquenta Apago o fogo dela só com a nota de cinquenta É sim, é só com a nota de cinquenta Ela é novinha, carinhosa e ciumenta Eu apago o fogo dela só com a nota de cinquenta Alô, ricuri! Nossa pizza de alicuri! Tamo junto, misturado! Vai, meu rei, menino! Vai, seu metade, vai, meu bom metade! Arrocha ela no clubicidade! Meu parceiro de outros barrocos, vai! Tamo junto! Eu apago o fogo dela só com a nota de cinquenta É sim, é só com a nota de cinquenta Ela é novinha, carinhosa e ciumenta Apago o fogo dela só com a nota de cinquenta Apago o fogo dela só com a nota de cinquenta É sim, é só com a nota de cinquenta Ela é novinha, carinhosa e ciumenta Apago o fogo dela só com a nota de cinquenta Ando dizendo que eu saio com as borrinha Eu gasto meu dinheiro, é só com as bonitinha Ando dizendo que o rei não aguenta Eu apago o fogo dela só com a nota de cinquenta É sim, é só com a nota de cinquenta Ela é novinha, carioca e chiumenta Apago o fogo dela só com a nota de cinquenta Apago o fogo dela só com a nota de cinquenta É sim, é só com a nota de cinquenta Ela é novinha, carioca e chiumenta Eu apago o fogo dela só com a nota de cinquenta Ai menino! O que eu não quero sair de todo o Brasil? Só que eu vejo a pisadinha, menino Olha o promocional chegando aí, menino Olha a pisadinha, viu? Grava o LCD Alô, Dodo, gravação Aquele abraço Vou tocar, meu forró E pra você dançar o chão, levanta a pó Meu forró, vou tocar Que dança, que dança, dança Vai tocar no paredão, menino Acheita só, menino Alô, Yuri, do paredão Receba essa, negão Olha o promocional aí, Baculê Alô, tá me só paixão da cidade, Brasil Santo Tamo junto Vou tocar, meu forró E pra você dançar o chão, levanta a pó Meu forró, vou tocar Que dança, que dança, que dança, hein? Eu vou tocar, meu forró E pra você dançar o chão, levanta a pó Meu forró, vou tocar Que dança, que dança, que dança, que dança Eu vou tocar, meu forró Vou tocar, meu forró E pra você dançar o chão, levanta a pó Meu forró, vou tocar Que dança, que dança, que dança Eu vou tocar, meu forró E pra você dançar o chão, levanta a pó Meu forró, vou tocar Tamo junto Vai, menino Alô, galerinha da de comenda Na cidade de São José do Egito Receba com carinho, meu rei Isso aqui é o rei da pisadinha, menino Mas quando eu toco, esse meu forró Dois miudinhos que arrochando o nó Vem pra cá, não fica aí parado Dois miudinhos que o meu chão tá suingado E já curitiu, esse pancadão Fico na memória, vai sair, mas não É no suingo da guitarra No teu cabelo solta a voz Se quiser curtir, vai o chão de pó, boy Vou tocar, meu forró E pra você dançar o chão, levanta a pó Meu forró, vou tocar Que dança, que dança Dança sem parar Eu vou tocar, meu forró E pra você dançar o chão, levanta a pó Meu forró, vou tocar Vai, menino Alô, tirou-se do paredão, André Luçano Alô, meu compadre Jás Luciano Aquele abraço viu Meu parceiro Maquinho do Carvalho Grava nóis aí, menino Ó o promocional Vem, 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 Obrigado.